A CIDADE NO BRASIL Deixemos-nos de conversas e de história, amigos E vamos direto ao assunto Espero que vocês estejam bem, amigos Desse lado, assim como a vossa família, amigos Todos que estejam no vosso coração Vamos então passar para a ação, amigos Temos aqui muita coisa para fazer O objetivo principal é chegar a Damascus Se não estou em erro, creio que sim Mas pelo caminho temos coisinhas aí para fazer Nomeadamente as torres Que têm que ser Tipo, como é que eu posso dizer? Apanhadas? Ligadas? Reconhecidas? Talvez reconhecidas seja melhor Para fazermos reconhecimento ao terreno E conseguirmos desbloquear outras coisas também Bom, amigos, dito isto Espero realmente que vocês estejam bem E que estejam a gostar desta aventura maravilhosa Já sabem gentilmente o que é que podem fazer realmente Para ajudar aqui o canal, meus amigos Que eu desde já agradeço de coração E, dito isto, vamos embora, amigos Siga e vamos primeiro que tudo Ver o mal Olha, exatamente foi onde nós ficámos aqui Temos aqui umas quantas coisas para fazer E eu acho que Vamos então partir para isso Acho que nós tivemos aqui uma torre, não foi? Bom, acho que esta aqui dá para lá ir Não sabemos bem para onde é que é ainda Não sei se vocês recordam, amigos, mas Aqui para os nossos episódios Será que é para aqui? Será que é para aqui? Aqui para os nossos... Oi, está ali, está ali, está ali É exatamente isto que eu ia referir, amigos Para a nossa história Nós vamos considerar a história principal Obviamente a história principal E qualquer coisinha que apareça pela frente Obviamente Mas Também iremos incluir Como já referi no episódio anterior, amigos Iremos Incluir Estão a ver? Entrou ali no meu campo de visão Eu vou lá buscar, amigos Com todo o gosto Realmente até para... Depois das lives que eu pretendo fazer, amigos Espero contar com a vossa presença também depois Que até apareça as mesmas lives E depois nós conseguirmos Fazer estas coisas E conto com a vossa ajuda desse lado, amigos Sempre Sempre bem-vinda Sempre muito, muito reconhecida de coração Agora não é para aqui, pois não? Não Bem parecia Ou seja As torres E a história principal É o que nós iremos sempre Estar aqui a fazer Claro que se conseguirmos encontrar Aqui estas... Neste caso São as bandeiras do Rei Ricardo King Richard Por que esta zona aqui, amigos? Porque no episódio anterior Nós tivemos As bandeiras Eram as bandeiras de Masiaf, não eram? Eu acho que é para aqui, não? Por isso, amigo, peço-vos Caso eu falhe Ou passe por alguma situação Assim muito rapidamente E que não consiga ver Digam aí nos comentários, amigos Ao minuto X X-Boy Deixaste para trás Aquela bandeira Ou aquela situação que queiram realmente aí Evidenciar, amigos Que eu agradeço Muito Ai Bom Obrigado, amigos Façam isso, ok, amigos? Metam um minutozinho Se vocês meterem as horas e o minuto A hora, dois pontos E depois o minuto Eu sei exatamente ir lá E vou ver o que é que se passa O que é que temos ali? Galinhas? Não Bom, não sei como é que acabámos Por morrer, amigos, lá em cima Mas pronto, faz parte Só não erra quem não faz Eu pelo menos acredito nisso Pronto Não vamos estar aqui Olá, está mal Sério? O que aconteceu? Ah, o quê? Matámos um templário Então, mas nós até vinhamos pela caixinha Bom, já sabemos que temos aqui mais qualquer coisa Templários Um de 60 templários Possivelmente no mapa todo, amigos Anotem mais aí essa realmente Mas isso serão Situações secundárias Que nós iremos lidar Como eu já referi Há pouco Antes de que irmos ali Nas lives E eu acho que aqui vimos outro Eu acho que aqui vimos outro Ai Então qual é a lâmina? Ok Amigo, já chega Não me quero Ou não quer Que nos desviemos Da missão principal Que é chegar a Damasco Mas, entretanto, vamos Só aqui Eu sei que vimos lá do outro lado Vimos aqui qualquer coisa Não vimos Ah, está ali, está ali, está ali Mais uma bandeira Do Ricardo Mas eu acho que está aqui Qualquer coisa deste lado Não sei se vocês viram Tirando aquela que está ali Tirando esta que está aqui em cima Eu acho que nós temos Sobe, homem Oh, Altair Eu ia jurar que tínhamos uma ali Mais daquele lado Ali Mas não quer fazer a geneira Como há pouco fizemos E cair lá em baixo E partir qualquer coisa Temos qualquer coisa lá em baixo Amigos, não Não temos Vamos pegar aqui o Jolie E vamos então tentar perceber Onde é que é Eu acho que é aqui para cima, não? Apanhar mais uma torre Aliás, vamos tentar apanhar As torres todas aqui Nesta zona, amigos Depois dirigirmos Ou dirigirmos para Para Damasco Ok, mais uma Nove bandeiras já Se bem que isto não é Não é principal, amigos Isto não é realmente O nosso objetivo principal Não vamos andar Minimamente por aqui A fazer isto Simplesmente passagem Agora, vamos por aqui Não sei fazer o que Eu ia jurar Que havia qualquer coisa aqui, não? Isto é um caminho Pelo menos vai dar a algum lado Oh Ah, é exatamente aqui Já sabemos que esta aqui Estava bloqueada Porque fomos aqui para baixo E estava bloqueada São São definitivamente eles Será que está passando? Oh Quem é este? Ele ainda nos vai dar uma facada Ele ainda nos vai dar uma facada, não? A sério? Sério? Conseguimos Malandro Até mas não, estas caixinhas não dão nada Vamos mas é fazer o que temos que fazer Que a torre é aqui Eu até acreditava que aquelas caixinhas Aliás, quando vimos há bocadinho o primeiro Amigos Foi na esperança que a caixinha abrisse Senão não iria já mais meter com ele Se pudermos passar ao lado Olá Bom, já temos um décimo das bandeiras do Rei Ricardo E agora vamos sincronizar aqui Mais uma das torres Isto sim amigos faz parte das missões principais para mim Porque sem isto Nós não conseguimos descobrir outras áreas E no reinado No reino Já temos 3 de 12 Então temos um quarto já Das bandeiras Ok, o que é que temos aqui? Bom, aqui parece Eu acho que o que está escuro Não dá para ir amigos Então vamos ter que ir para aqui Não é? Para esta zona aqui Talvez esta aqui ou esta Nós nem queríamos Mas eles começaram A assobiar e tudo O que é que a gente faz de fazer? O que é que acabemos de fazer amigos? Bom Vamos Altair Vamos Altair Se continuarmos Assim atrasados É bem possível que os Templários Dominem a zona toda E nós ainda andemos aqui Aos coelhos Bom, parece que a torre cada vez está-se a aproximar mais Será que é aqui? Será que é aqui? Não Aqui não dá Calma amigo Ninguém lhe quer fazer mal Também não precisa haver esse dramatismo todo Eu acredito que seja para aqui Eu acredito que seja para aqui Não? O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Oi? Temos uma lá em cima Não vais nada matar Isso jogas tu amigo Isso jogas tu Ah, podemos atacar em cima do cavalo Vamos só descobrir aqui Vamos ver se existe aqui alguma coisa Oi, existe Por acaso até existe Olha, eles vieram atrás de nós Que zona é esta? Ah, é a zona cá mais abaixo Parece que temos aqui qualquer coisa Parece que temos aqui qualquer coisa atrás Esta pequenilhota realmente esconde aqui qualquer coisa Ai Na brincadeira se faz morrer afogado Ah, sério? Um assassino deste calibre não sabe nadar Ninguém ensinou a nadar o homem Ninguém ensinou o alto a ir a nadar É pá, se soubéssemos disso Tínhamos primeiro Feito umas aulas de natação, não? Então ninguém ensinou o homem a nadar Que barraca, meu Então mas Um assassino destes Exímio Na arte da Sara Entre costos E outras mais E o homem não sabe nadar Coisa esquisita Bom Fiquei muito surpreendido mesmo Pá, e o Jolly Olha, temos aqui outra Bom, amigos Brincadeiras à parte Vamos então Brincadeiras à parte Vamos Para o nosso objectivo Que é aqui à frente Não, é uma bandeira aqui Certeza Uma bandeira não, amigos Uma torre Uh O que é isto? Mas não salta para cima dele Não faças barulho Não faças barulho Não faças barulho Não faças barulho Ele salta de uma parede Quase com 10 metros Parece que tinha umas chocas E não faz mal É verdade que nós Fomos destituídos De muitas das nossas capacidades Amigos É verdade Por isso estamos a fazer Mais barulho Mas foi-nos dada Uma segunda oportunidade Pelo Al-Mualim Nós estaríamos aqui também Verdade seja dita Mas onde é que está o Jolly? Não era para aqui Espera aí Acho que veio aqui qualquer coisa Acho que veio aqui qualquer coisa, amigos Isso Não arruíne-nos agora a missão, Altair Está bem? Pessoal, ela está mais Ah, se calhar ali está fora de Se calhar está fora de Do nosso alcance, amigos Se calhar ali está fora do nosso alcance Olha, olha, olha Bem, bem, bem Não queremos interromper a Pregnização de ninguém De ninguém mesmo Eu acho que é para ali Para cima, não, amigos? Ah, não dá, não dá Não dá, amigos Estamos a ficar cansados, meu Fora daí Outro, outro Vai atrás dele, vai atrás dele Dá-lhe, dá-lhe uma dentada Isso Sobe, sobe, sobe Solta aí, do caraças Ai, 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 ai Que confusão Pois, encontraste, amigo Encontraste, mas vais parar lá Abaixa outra vez Que é para não se espar Vai, vou fugir, vou Tu vejo, agora já não vejo Sai daqui, tu, maluco Eu vou te Peça em ratazanas Peça em ratazanas A tentar subir aqui o telhado Mas ele não morre, aquele maluco Já sabia que tinhas encontrado Mas não morrias porquê Espera aí que a gente vai te ajudar Onde é que ele está? A gente vai te ajudar, amigo Espera aí, amigos Então, olha aqui Ele diz, ele está com cara de par Vou dizer o que é que se passa aqui Ora, ali é para ali Jerusalém Masiaf Masiaf Damascos Ah, Damascos é para a direita, então É exatamente isso, amigos Sim, cavalinho Sim, joli Eles são todos joli Bom, amigos Aparentemente é para aqui Deixa eu passar por aqui Pode ser que haja aqui alguma coisa, não? Essa câmera não foi a que ajudou mais Não Essa câmera definitivamente não foi a que ajudou mais Calma, calma Eles estão, o que é que eles estão a fazer? Fazer xixi? Eles estão a fazer xixi lá para baixo, é isso? E depois diz Se está a boa truta lá em baixo, ok? Calhar ele já não vai poder dizer Será que dá para Onde é que ele vai? Onde é que ele vai fugir? Onde é que ele vai fugir, amigo? Espera aí, que a gente não te vai fazer mal Espera aí, amiguinho Essas homens já são no pescoço E é para dormires para sempre É daquelas boas Amigos Todo respeito, realmente todas as vidas são Importantes E ninguém tem direito de atirar a vida a ninguém, ok? Fique bem claro Realmente isso, amigos Aqui somos pelo bem Mesmo Aqui somos mesmo pelo bem Ninguém tem direito de fazer mal a ninguém Mas isto é um jogo de vídeo, amigos Por amor de Deus Todas as guerras e toda a maldade do mundo fosse feita Contra terceiros Num jogo de vídeo E estávamos muito bem Este ainda está a olhar para o dia de ontem Pronto E olha muito para o dia de ontem Acontece isto Epá, onde é que nós estamos Que zona é esta? Não sabia que havia aqui uma torre Ah, é a tal torre Claro que havia uma torre aí, x-boy Pelo amor de Deus Claro que havia aí uma torre Será que dá para ir para aqui? É claro que havia aqui a torre Então era a torre Nós estávamos à procura Só não verificámos se havia alguma coisa ali no patamar de baixo E isto que nós estamos a ouvir aqui São cigarras? Será que são cigarras mesmo? Mais uma torre desbloqueada, amigos Vamos neste caso alargar mais aqui a nossa visão sobre a área Creio eu 412 Já temos um terço das zonas aqui Pelo menos aqui no reino Será que temos alguma coisa ali em baixo? Ah, pois está ali, amigos Olha ali Vejam ali Oh, seu Ela está aí, estúpido do caraças Estupidez, mas pronto Mas agora já sabemos Não é para ali, é para ali Epa, mas eles vão ter que ir a alguma Eles vão ter aqui alguma parada, é? Vocês já viram a quantidade De amigos que estão aqui, amigos Que está aqui 6 logo Ai, ai, ai Não, vai para cima, vai para cima Será que vai acontecer alguma coisa especial aqui nesta zona? Amigos, como eu vos disse Aquelas que estão iminentes E na nossa linha de visão Nós vamos apanhar as outras, amigos Não vamos andar aí à procura, claro Não há necessidade Mínima disso Nem pensar Como já referi Isso ficará possivelmente Para lives, amigos Para lives Mais descontraídas Vá lá para baixo Até para falarmos aqui com Com o amigo A sós Que já não chega É, será Seria preciso Essa festa toda? Para morrer Seria preciso aquilo tudo? Nem morre em paz Nem nada O que é isso? O que é isso? Isto é para onde agora? Parece que é para aqui Isto é que nem em paz Morre O que é isto? O que é que ele está a dizer? O que é que ele está a dizer? Vai atrás dele Vai atrás dele Isso, isso Que é para não te portares mal Mas estas caixinhas Não terem nada lá dentro É que é mal Mas eles é que sabem Olha, está ali outra Está ali outra, amigo Espera, calma Está na nossa Linha de visão Ou no nosso campo de visão Vamos tentar, amigos Ok? Mas de 23 para 100 Nossa senhora Ainda faltam 77 Espera aí O que é isto aqui? Olha ele olhar para nós Olha ele olhar para nós Olha o maluco olhar para nós Oh, mete lá a informação Então, estás parvo ou o que? Foge daí Foge daí Foge amigo Foge Como é que a gente vai se meter? Onde é que a gente... Isto é para onde? Jolie, como é que o Jolie vem atrás nós? Ai 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 Está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Jolie, Jolie Que feliz que estou de te ver Sai, sai, sai Eles são muitos, pá É pá, foge, foge, foge É pá, eu vou ter que dizer a eles que eu não percebo nada do que eles dizem Será que ele vem ainda aí? Não mate-se o cavalinho, pá Estás parvo ou o que é estúpido? Só por causa disso vais ver Olha a dar A dar facadas no cavalinho Como que o cavalinho tivesse-lhe feito algo mal Toma lá tu, malandro Não digas que vais daqui Olha, coitadinho do cavalinho Mostra lá o corpinho Mostra lá, coitadinho Gente maluca, meu Isto é uma placa Olha Juro não, juros a aléia é para trás Amigos, parece que... Será para aqui? Bom, temos ali uma torre Se é para aqui ou não Não fechei dizer Isto é o que aqui? Passamos assim por trás Tempo para perceber Oi, está aqui por acaso Estão a ver? Estão a ver, amigos? Calma, Jolly Calma Onde é que está a torre? Está aqui Parece que temos aqui muitos inimigos, não? Vamos tentar... Oh Calma, não faças barulho Não faças barulho Que o senhor tem que ir desta Para os anjinhos Sem barulho, está bem? Faças barulhos, Jolly Amigos, estão a gostar desta história? Eu espero que sim, amigos Eu estou a gostar muito, muito Gosto muito de Assassin's Creed Acho que Já mencionei umas vezes aí no canal Gosto muito Mesmo de Assassin's Creed Até mesmo deste, amigo Foi o primeiríssimo Da série Desta grande série Que muita gente Gostou Muita gente Nem assim Não achou assim Tanta graça Mas eu Acho que Claro Tem a minha preferência também Mas não desgosto Muito sinceramente Para o primeiro da série Acho que está muito Mas muito, muito bom E como eu costumo dizer Eu acho Eu lembro perfeitamente Dos jogos Que saíram em 2007 Ou que haviam na altura 2006, 2007 Acho que foi em 2007 Lembro perfeitamente dos jogos E da qualidade dos jogos Que era muito boa Mas Eu não acredito Não me lembro sinceramente Se tivéssemos na altura Um jogo assim Com este calibre Com este mundo aberto Entre aspas Mas sim, mundo aberto Ok Ah, está aqui Onde é que está o Jolie Onde é que está o Jolie Está aqui Ele nem nos ouviu chegar Quer dizer Ele se calhar ouviu Estava era tão seguro Que nada lhe iria acontecer Que Por acaso aconteceu Uma música Muito, muito agradável Muito Muito adequada Realmente Para A época Que estamos a viver Não dá para passar por baixo? Não Será que ele vai nos ver chegar? Estão todos completamente embriagados Digo eu Ou então é da água ali do charco Que não está Putável E eles ficam assim Um bocadinho embriagados Ao ponto de não nos ouvirem chegar Mas pronto Nós não temos culpa disso Acho que é para aqui amigos Não? Palmeiras no chão E tudo Isto deve ter sido algum tufão Tufão ou furacão amigos Depende da zona do mundo Onde vocês se encontrem Onde é que ele vai? Onde é que ele Onde é que ele Onde é que ele Ok, eles estavam a dizer amigos Se nós entrarmos numa luta de punhos Os guardas não vão interferir Mas Se sacarmos a nossa arma Já é outra conversa Isto é bom Já agora que zona é esta? Ah, estamos... Kingdom? Ai não, peraí. Estou baralhado, amigos. Agora estou baralhado. Será que é para aqui? É verdade que eu cheguei ao fim deste jogo, amigo, mas foi há muitos anos. E normalmente quando jogava, como já referi no primeiro episódio, amigos, jogava ali só 5, 10 minutos, perto do castelo e não... E pouco mais do que isso. As senhoras vieram buscar água, não foi? Que zona é esta? Então se nós estamos aqui... Será o reino? E agora saber qual é que vamos matar primeiro. Talvez este que está a olhar... Para o dia de ontem. Este agora também está a olhar para dois dias atrás. E também foi. Não, 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 ela está a ir. Parece que é para aqui para baixo. É lá na parte das canelas ao cavalinho, está bem? Uou! Epá, esta cidade está bem protegida, não? Temos aqui um comerciante, é? Com as tais... Tais e famosas especiarias. O que é isto? Salva o cidadão. Ok. Como é que eu faço isto? Por que você está fazendo isto? Por favor, eu não tenho feito nada de errado. Por que você está fazendo isto? Tamahel. E você está a ser, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Homem, fuja, fuja, fuja! Quer dizer, nós aqui arriscarmos a vida... E ele fica aqui assim? Ah, ok. Ele está a dizer que vai para casa rapidamente e... Nem tão cedo sairá de lá. Ah! Aqueles ali, amigos do Clare, os cristãos, os... Bom, como queiram chamar? Não quero ferir... Quais que é as susceptibilidades, realmente... Ah... Da religião... De quem está a ver, amigos. Mas pronto, vamos dizer que é o... Clare, os... Bom, não tenho uma palavra certa agora para vos dizer. Mas eles vão-nos ajudar... A fazer... A ficar mesclados com eles. Não sei para quê. Será uma procissão? Ah, já estou... Mas nós vamos para onde? Isto é para quê? Ah, nós vamos entrar, é isso? Mas será que havia alguma coisa cá fora, amigos, que nós ficámos por fazer? Foi? Ah, já estou a perceber, amigos, para entrarmos... Pois eles nunca nos deixariam passar por aqui, a menos que haja uma brecha na muralha. Ou então é para nos introduzir... Ah... Este conceito, realmente, que muitas das vezes teremos que pedir... Calma, amigo. Nós não vê que nós somos da mesma espécie? Somos da igreja, pronto. Da igreja. Qualquer que seja a igreja, amigos, ou religião... Religiosos, pronto. Qualquer que seja a religião... E não quero estar a ferir quaisquer suscetibilidades, amigos. Cada um tem direito às suas escolhas... E é assim que deve ser. E opiniões não se discutem, gostos também não. Então agora vamos esperar o ano. Então vamos esperar o ano. Epá, espera aí, espera aí. Hã? Espera aí, o que é que está a acontecer aqui? Parece que vamos ter que salvar alguém, é isso? Epá, um contra cinco? Isto não é um bocado injusto? Ninguém ajuda. Está tudo... Está tudo a... A pensar que isto é normal. É isso? Está tudo a pensar que isto é normal. É isso? Espera aí. Até aí, amigo, então o que é que está a acontecer, amigo? Diga lá. O que é que temos que fazer aqui? Obrigado, meu filho. O que é que eu desejo que meus filhos sejam tão bravos como você? Eu vou ver para você que ouvirem esta história e conheçam o que é que é ser um verdadeiro heróico. Bom, ok, amiguinho. Ele diz que gostaria que os filhos fossem só um pouco realmente tão corajosos quanto nós, mas... Pá, nós estamos a fazer o nosso melhor, não é? Eu acho que é isso. Bom, temos ali aquilo para apanhar também. Mas, amigos, vamos ficar por aqui então com mais este grande, grande episódio. Já temos sete, quinze objetivos sincronizados. Não sabemos bem para quê. Possivelmente para avançar para outra situação, será? E espero, amigos, aqui exatamente com o nosso grande Altair, em grande plano, que vocês tenham gostado mais deste grande episódio. Eu adorei, meus amigos. Muito obrigado realmente pela vossa presença, pelo vosso carinho deste lado. E, caso possam, gentilmente deixem o vosso like aqui. Ok, meus amigos? Fiquem bem, bem haja para vocês, para a vossa família, vossos amigos e todos que estejam no vosso coração. Sejam felizes e até à próxima.